Sala de Paula, minha amiga querida, que hoje assina o nosso quadro Tô na Moda. Posso chamar a vinheta, meninos? Então, o quadro Tô na Moda hoje é assinado por elas, Sala de Paula. Eu tava fazendo assim, ó, que era pra virar. Vocês me pegaram, né? Mas, ó, gente, antes de ser um biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho... Eita! Como canta essa moça, sabe? Não, é? Tá afinada, é. Esse traje de banho não tinha como ser escondido na palma da mão. Mas foi mesmo um sucesso desde a sua criação e lançamento, né? E no dia 5 de julho de 1946, gente, bastante tempo, né? Com a chegada das férias, muitas pessoas aí viajam e ficam na dúvida sobre qual biquíni, qual modelo usar na praia, né, gente? Muitas pessoas ainda têm aquele... Aquela coisa, não, vou tapar aqui, descobre ali, não sei o quê. Biquíni tem dessa, né? E hoje, Tô na Moda, a gente vai trazer dicas de biquíni pra você e também contando um pouco da história dessa peça que é amada, odiada, é querida. Hoje eu vim com um bar que também trouxe uma nova roupagem, né, Sara? Na verdade, antigamente era maiô e só podia usar como maiô na praia. E depois as mulheres começaram a trazer pra o dia a dia, como você trouxe também a parte de cima... Olha aí, ó! Eita! A parte de cima do biquíni também como alternativa pras mulheres. Eu achei que ficou... que veio a liberdade, né? Isso! Quando a gente... Bom dia, gente! Bom dia! Quando a gente começa a pensar na moda como algo mais versátil mesmo, a gente tem ela como a nossa amiga. Então, roupa de praia não é mais só uma roupa da praia. Hoje, a gente consegue passear por vários ambientes, inclusive, vai estar aqui com vocês cedinho, eu aqui de biquíni, Estafânia de maior... Maiô! Eu tô de maiô, gente! Vim pra poder... é... porque a gente é temático. É temático! Pra trazer o tema aqui também pra vocês, vocês verem que não fica nada vulgar, não fica nada feio, né? Muito pelo contrário, né, Sara? Sim! A gente tem... toda vez que a gente fala de peças femininas, principalmente peças pequenas, como o biquíni, como o maiô, que tem menos tecido, elas vêm carregadas, assim, de uma certa polêmica, porque querem sempre cobrir a gente de tecido e tal, nos esconder, esconder os nossos corpos. Por isso, muitas vezes, o biquíni, ele é uma peça que tem... algumas mulheres têm dificuldade pra aceitar, né, pra usar na praia, querem se esconder um pouco mais. Se esconder. Mas, gente, na hora de aproveitar um sol, pegar o bronze, tomar banho de mar, não é bom a gente estar usando uma roupinha menor pra sentir o nosso corpo assim? E se sentir livre, né, Sara? Se sentir livre. Ó, a gente separou algumas imagens, trazendo um pouco da história aí do biquíni também, porque é hoje o dia do biquíni, não é, Dani? É, o dia mundial. Dia mundial do biquíni. Será que vai ter alguma revolução biquinês? Eu acho que hoje era bom sair todo mundo de biquíni por Teresina. Todo mundo de biquíni. Olha, olha aí a da Artemis ali, ó. É a Artemis, né? Ih, tá acertando. Olha o da Artemis. Esse teu aí não dá certo não, a Artemis. Mas ela já colocou por cima da roupa que do velho é ótimo. Ela colocou por cima da roupa, exatamente. Nós vamos compartilhar aí. Já pensou a Tâmara fazendo o bolo de biquíni aqui? Já pensou mesmo. Então a hora do seu marido da Tâmara ia morrer. Ó, mas a gente vê aí. Vamos lá. Primeira foto pra gente compartilhar, né? Não sei de que ano foi essa foto, mas vamos lá. Pode botar na tela cheia, meninos, primeiro. Depois vocês dividem a tela pra gente mostrar pro pessoal de casa. Olha só, Sara. Olha, antes, aquela primeira imagem que ainda era em preto e branco, era muito interessante porque você fez uma... Deu contextualização, assim, do início do biquíni. É uma história super curiosa porque quando a gente fala de biquíni, a gente já associa o bi de biquíni a ser de duas peças. Mas, na verdade, biquíni era o nome de um lugar onde faziam testes nucleares. Então, assim, o estilista que inventou a peça, digamos assim, ele deu o nome porque disse que seria explosivo. Olha como ele é afrontoso, assim. Afrontoso. E realmente é. Olha a coisa mais... Pra aquela época, pra... Antigamente, né, uma mulher, pros anos de 40 pra 50, era realmente uma explosão, assim, era uma polêmica muito grande botar uma mulher com o umbigo de fora. O umbigo, os ombros à mostra, as pernas à mostra. Olha só, gente. E o biquíni foi evoluindo, assim como a nossa liberdade feminina também. Ele foi ficando menor, foi ficando... Foi ganhando outros modelos. Adaptações, né? E hoje a gente tem infinitas modelagens com modelos diferentes, com materiais diferentes, estampas. Hoje a gente tem infinidades de biquínis. Ó, a gente preparou uma matéria contando um pouco da trajetória e da história dessa peça um pouco polêmica. Vamos ver? Vamos. Solta aí. Neste dia 5 de julho, comemora-se 78 anos de criação do biquíni. Uma data que celebra não apenas uma peça de roupa, mas também um símbolo de expressão e liberdade. O biquíni, criado em 1946 pelos estilistas Lois Hardy e Jacques Hein, revolucionou a indústria da moda e abriu caminho para uma nova era de ousadia e empoderamento. A popularidade da peça continuou a aumentar na década de 70, com tecidos como o crochê. Com a chegada dos anos de 1990, inúmeros modelos chamaram a atenção, desde os simples e esportivos a desenhos beirando cada limite escasso do que poderia ser razoavelmente chamado de biquíni. O que fica imediatamente claro na história do biquíni é também uma história do corpo, uma história de carne, censura, provocação e cada vez mais algumas expectativas bastante frustrantes. Como ainda é o caso hoje, muitas das figuras que popularizaram o biquíni sob o olhar público eram aquelas cujo físico era considerado desejável, seguindo um conjunto culturalmente limitado de padrões de beleza, além de habitarem um modo particularmente palatável de atitude sexo. Os tempos continuam favoráveis para o biquíni, oferecendo opções mais sustentáveis. E as passarelas de primavera verão recheadas de opções, seja como traje de popstars, surfistas, influencers ou qualquer uma que queira apenas ir nadar ou se bronzear usando algo diferente da peça única. Ele é agora um traje versátil que, nas circunstâncias certas, ainda pode fazer muito barulho. Tá aí, minha gente, mas o que eu pude ver aí dentro dessa matéria que a gente trouxe para vocês é que a mulher realmente usou como uma ferramenta de liberdade de mostrar, né, Sarah, que ela usa o que ela quiser. Exatamente. Um biquíni maior, um maiô que cubra mais, saída de praia. No fim das contas, a gente se sentia confortável. É o que conta. É o que conta. Sarah, a gente pôde ver diversos modelos aí no longo dos tempos. E aí a gente vê nos dias atuais uma roupagem do que era antigamente que tá voltando. É sempre assim? Acontece na moda, né, com roupas. Acontece também com biquíni? O tudo que diz respeito é o que nos cobre, né? Então a moda vai e vem, ela se reinventa, ela tá sempre bebendo das suas próprias fontes. Então o que foi moda lá na década de 50, por exemplo, esses biquínis de cintura alta, hoje eles são preferidos entre as fashionistas, entre mulheres que procuram um modelo diferente. Eu sou adepta do cortininha, apesar de gostar muito desse perfume mais retrô, mas eu sou adepta do cortininha porque eu gosto de tomar sol. Agora você imagina uma marquinha assim. Aí cortou com o maiô desse jeito, aí você fica toda cortada. Aqueles cheios de tiras, assim. É um ponto importante na hora de escolher o seu biquíni, na hora de escolher o seu maiô. Se você for tomar sol, é importante você ver, assim, pensar um pouquinho mais na frente como é que vai ficar o bronze. Olha aí, ó. Esse daí ele já é bem grande, já é um shortinho, tipo uma blusinha como esse daí também. E a gente pode ver que tem uma leitura muito de antigamente, né? Isso. Essas modelagens mais cobertas, elas lembram pra gente essas décadas que se passaram. Olha aí, ó. Muito parecido, gente. É muito parecido. E eu acho isso bacana, que vem sempre tendo essa releitura, vem sempre trazendo essa... E conforto também pra quem gosta de peças maiores, né? Isso. Pra quem se sente mais confortável, um pouco mais coberta. Tem gente que combina, inclusive, a saída de banho com a cor do biquíni. É muito legal. E aí, não sei se as meninas separaram biquínis com o dia a dia, tipo biquínis street, como a gente tá fazendo aqui, Sara. Como usar? A dica é você sempre combinar com peças mais urbanas. E, de preferência, também com peças mais cobertas. O pessoal da câmera fica doido, né? Mas eu vou me levantar bem aqui. Levanta, levanta assim, vai. Que aí eu levanto também pra mostrar. Eu me cobri toda hoje. Essa é uma peça de... Esse conjunto, na verdade, é um conjunto em alfaiataria que tem uma pegada mais séria, mais urbana. E coloquei o biquíni aqui até... Dei uma arrumadinha nele, ó. Aham. Pra ele ficar diferentinho, pra ele não ficar só com cara de praia. Aí, se eu quiser dar uma fechadinha aqui, também, pra aparecer só um pouquinho. Já fica só um detalhezinho. Só um detalhe. Gente, foi só pra vir temática. Viu? E olha eu aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com jeans, com um myobody, como o pessoal fala, né? Myobody. E coloquei um blazer. Pronto. Na dúvida, o jeans, ele é uma peça que atualiza, na mesma hora, a roupa de praia. Ah, é? Porque o jeans, ele é uma peça muito despojada. Ele tem essa pegada mais urbana mesmo. Então, já dá aquela cara de... Gente, eu tô na cidade. Eu não tô na praia. Ah, presta atenção. Tô na cidade, não tô na praia. Mas, estudia, como diz o... Estudia, eu vi no Instagram uma influencer modelo. Ela tava toda de biquinha e pegou, botou a calça do Patolino, que é essa aqui minha, né? Uma calça de shopping. A calça do shopping, na praia, e fez aquele stylist. Menina, eu tô muito na moda, né? Tô muito, tô na moda. E fez aquele stylist e abriu assim, né? E aí, combinar também roupas de rua, né? Street com praia. Pode? Eu acho que tem muito a questão do conforto térmico. O jeans, apesar de a gente usar muito, principalmente aqui em Teresina, o jeans é uma peça relativamente pesada. Em termos, assim, de gramatura de tecido, de conforto térmico, ela não é a mais leve. Dá mais pra praia. É, eu não escolheria uma calça jeans pra lavar pra praia. É, eu esqueci de separar pra mostrar pra vocês, mas ela tava. É o povo que vai lá fazer o... Só pra dar aquele burburinho no Instagram. Exatamente. Vou fazer isso. Da próxima vez que eu vou pra praia também. Mas, ó, se eu quisesse tirar aqui também, ó, já dava também, né, Sara? Não ficaria somente com cara de trabalho, né? Já seria uma nova proposta pra ir lá pro Medusa. Olha aí! Já tiraria aqui o blazer, já ficaria com outro... Com acessórios impactantes, você já tem um look mais noturno, coloca uma maquiagem um pouco mais trabalhada. Olha só. Menino! Já aproveita o look da noite. O look da noite. Pronto, e é desse jeito mesmo, que a gente sai de manhã, emenda logo tudo. Só dessas, que eu emendo a Ravai logo de noite. Então não se espante se eu chegar lá hoje no Medusa com a mesma roupa que vocês estão me vendo aqui de manhã. E o melhor é que assim, deu calor? Tirou o blazer. Exatamente. Sara, e hoje a dica que você traz pra nossos telespectadores é, seja livre e use o que você quiser, né? É, e tome cuidado com o sol. Muito importante na hora de... Não é só o close. Não é só o close, não é só o close. A gente tá no mês de julho, né? Cor, Sara, todo mundo pode usar qualquer cor? Pode sim. Deve. Quando quiser, use sua cor preferida. A cor, ela tá muito mais ligada. A gente tá numa época que a gente tá falando muito sobre análise de coloração pessoal. Muito, muito. Vale pro biquíni? Vale. As cores, elas realmente nos favorecem, tá? As cores certas nos favorecem. Mas não quer dizer que uma cor, porque uma cor não tá na sua cartela, que você não vai usar. Com, antes de tudo, gente, a gente tá falando sobre estilo. O estilo, ele tem a ver com a nossa personalidade, com os nossos gostos, com as nossas afetividades. Que se você sustenta, se você gosta, se você tá se sentindo bem, aí é o que conta mesmo. Verdade, né? Adorei essa dica. Porque tem muitas pessoas que dizem, ah, mas eu não vou usar porque não tá na minha cartela. Gente, se alguém me disser que a azul não tá na minha cartela... Tá tudo bem, ok, mas eu vou continuar usando, né? Então, seja livre também com as cores, aproveita o verão, né? Com moderação do sol, se protege do sol e use o biquíni que você se sinta mais à vontade. É maiô, é biquíni, são separados, é juntos, é estampado também, né, Sarah? Cara, que também a gente viu muitas fotos aí de peças estampadas, pessoal que está nos acompanhando aí. Pode separar novamente a tela, meninas, e ficar passando aí os biquínis pra gente tá comentando? Olha aí! E hoje tem muita presença do crochê e de outras técnicas manuais. Isso, já ia perguntar, né? Manuais. Olha só, o crochê, gente, chegou muito forte também, né? E assim, eu vejo que o biquíni, a praia, é uma passarela. Isso, principalmente a gente que demora cinco horas pra chegar no litoral, a gente quer chegar lá e dar o close também, né? Dar o close. Tirar aquela foto bonita pro Instagram. Por favor, né, gente? Dar o close de verdade. E aí, botar peças também trabalhadas, eu acho que vale, viu, meninas? Então, usem e abusem da sua criatividade, usem e abusem do que vocês quiserem, das cores, das estampas. Olha isso, tá aí super estampado. Isso, combinadinho até. Combinadinho, né? Com a peça de cima, saída, o top, a saia, não sei se é saia ou é short. Enfim, tem pra todo gosto, né, gente? Eu acho que a liberdade em escolher é o que fala sempre mais alto. Sara, eu adorei você aqui, né? A gente ia trazer aqui os biquínis pra mostrar, mas não deu certo, mas na próxima a gente vai trazer. E a Sara vai continuar participando do nosso programa, se não, nosso quadro Tô na Moda. Ótimo. E se você quiser sugerir o que você quiser ver aqui, fica à vontade lá no nosso Instagram e no nosso WhatsApp, 3217-2900. E se você quiser ver aqui, fica à vontade lá no nosso WhatsApp, 3217-2900.